Carai, que susto, vai ter que tomar um burrão na cara só porque me assustou Desce aí Desce aí, NPC Viado, você me assusta não Eu sou roubado, filho da puta Tá maluco, maluco? Tá maluco, porra Tá doido? Vagabundo, lixo Ih, agora eu vou ser roubado, certeza Fudeu Meu Deus, são dois, eu vou vazar, hein Vou pegar o carro, ô, ô Ô, coiote, eu vou te esperar lá em outro lugar, mano Tem dois caras aqui me sentando, viado Beleza, eu tô tentando entrar me sentando, Alec Mas, tipo, eu tô, tá toda hora dando Gol de erro, né? Os caras tão me cercando aqui, coiote Deu pé, viado Vai tomar no cu Tem dois caras Coiote, tem dois caras me seguindo, coiote O cara tá me seguindo, coiote Aonde é que ele vem agora? Ele não podia entrar sem o outro Coiote, o cara tá me seguindo, viado Me entra aqui, porra O cara quer comer meu boga, coiote Não O cara quer passar a mão no brioco dele, coiote Não, o cara quer passar a mão no brioco, coiote Ai, fudeu, fudeu, eu entendi no lugar Aqui não tem saída Vai te tomar no cu Sai de trás de mim, roubado Tá me perseguindo Por que que as caras tão me seguindo, véio? O que é a polícia desse jogo, mano? É um cara aqui do jogo? Mano, ele tá me... É um player, porra Tá me perseguindo aqui, véio Tentou me fechar duas vezes, já Mas você bateu nele? Chegou a bater nele? Não, mano Não fiz nada com ele, não, porra Tô de boa com meu brioco aqui, viado Acho que ele é curva, acho que ele é curva nele Mano, tá maluco, cara, que susto, porra Que medo agora, véio O cara começou a me perseguir aqui, pô Isso aí são... O servo do Zeppelin, atrás de vocês O servo do Zeppelin é meu pau, roubado Ai, caramba Como é que eu tranco o carro? É verdade O servo do Zeppelin é minha rola Já tranquei, já tranquei, já tranquei Vou comprar uma roupa aqui, quando você não entra, véio Que eu tô muito feio Tá carregando o servo aqui pelo menos, né Vamos ver se vai dar erro de novo Se der erro de novo, eu vou reiniciar o game Só que o cara chegou perto dela e trancou o brioco, filho Mano, perto de mim? Ele ficou uma hora me perseguindo, viado Você não tava vendo a live, não? Tô vendo, porra Tá maluco, filho? O cara é doido, é? O servo do Zeppelin é foda, véio Mano, por que a roupa fica uma dentro da outra? Tem que, é porque isso aí, é tipo assim, uma é blusa e outra é jaqueta Como é que eu faço pra tirar um? Tá, a gente pega o brioco Vou pegar meu brioco aqui Tem como tirar um deles? Deixa eu andar no seu brioco aí Vai, mano, eu tô com o brioco aqui na loja de roupa Não, pô, cada um no seu brioco Esse negócio de ficar entrando no brioco dos outros aí e ficar Pô, tu vai entrar no brioco do cara em pré-live? Tu vai fazer um negócio desse com o cara? Pô, mas é só eu no carro, cara O cabelo é verde, viado Que merda é essa, tá vendo no Hulk? Pô, véi, mas é o brioco do cara, véi Olha os caras da Twitch, trancou o brioco literalmente Tá maluco, Pedro? Tá maluco? Tranquei o brioco mesmo, véi, na moral Caralho Mano, eu tô jogando GTA, mas no reflexo eu sou o Minecraft, viado Por quê? Vai vendo Por que que meu reflexo tá Minecraft, coiote? Porque eu sou Minecraft O que, o Baraka? O jogo é GTA V, mas no reflexo ali na porta eu sou o Minecraft, viado, no vidro É, porque é assim mesmo, mano Vou lá, Pedrão Vou ali, vou ali, vou ali Onde você tá, ô, o Baraka? Tô no loja de roubo aqui, mano De roubo aí? E agora qual? Peraí, vamos encontrar Vamos encontrar em algum lugar aí Vamos encontrar em algum lugar aí Quer ver aqui onde caiu esse capim? Nem fodeu Não Longe Longe daí Vamos encontrar ali, hoje tem um desenho na loja de moto, tá vendo ali, ó? Lógia de moto? Deixa eu ver aqui Já vi, já vi, vamos lá Vamos que eu quero ver quanto é que é uma moto Também quero ver Mano, tem um cara de um carro aí seguindo aí, meu Um carro com quatro motos Dirige o brioca em primeira pessoa só, filho Ó, bravo Peraí, olha como é que é o brioca por dentro, velho É O viado quase bateu na viatura Eu vou dirigir por dentro e quase bateu na viatura, viado Eu tô sem carteira, coiote Eu não tenho carteira em motores, não Eu tô sem carteira Eu fui dirigir o brioca por dentro e quase bateu na viatura, velho Eu tô aqui no bloco de moto Tô pegando aí, mano Se a polícia não estiver atrás de mim, eu não acho meio difícil Peguei, cadê tu? Aí, tia, você passou aqui Eu tô aqui, tô aqui no descaminhado de moto Ó Ok, moto de 11 mil Mais baratinha, vamos ver 9 mil Doblete, conhece isso? Pronto, cheguei com o brioca aí É o quê? Doblete, Honda Bija e pega a vizinha pra tu Caralho, a vizinha pra tu é minha pica Eu vou ficar dando de bis pra quem, viado? Tá maluco? Soterende Soterende mil quanto, mano Vamos ver Comprar Augusta, eu sei qual que é Bad, eu não sei Bat, BF, BMW, Carbon CBR 600 Doblet, Ducati Gargoyle? Que moto é essa? Gargoyle, velho Exer, Honda BIS Honda Bros Honda CBF Honda Carburada Ah, tem várias motinhas aí, fiado Ô, como é que nós vamos ganhar dinheiro? E aí, ô Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos montar o bagulho aqui Vamos conversar pelo jogo Já é Mutei, mutei, mutei Vou montar, velho Pô, tem que pintar esse cabelo aqui, mano Meu cabelo tá ridículo, velho Tô parecendo um Hulk, velho Caralho, tô Seguinte Se você olhar em cima do mapa Tem um simbolozinho de maconha Não sei o que que é Vai, quer ir lá dar uma olhada Vamos lá, vamos lá Tá investigada Onde que é? Não tô vendo não Onde que é? Onde que é? Tá vendo Onde lava o dinheiro sujo? É um S vermelho S vermelho Ah, não, não, não Já marquei, já marquei Vamos colar lá Bora lá, vamos embora lá Bora lá Vamos embora Caleta Caralho, viado Tô voando, moleque Nossa, o brilhoquinho é rápido pra caralho, galera Como é que esse brilhoco é ligeiro? Pulou de fuga Pulou de fuga Aqui não freio não Não vou no freio não, galera Ah É isso Caralho, perdi o controle do brilhoco aqui Que viva é essa? Minha amiga Agora vai, agora vai, agora vai Fazer um Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Acabei de chegar aqui também na cidade. Acabou de chegar aqui na cidade e já tá com esse carreto aqui, meu irmão? É Uber, né? Uber é assim. Ah, Uber, né? Tô sabendo esse Uber aí, tô sabendo. Pode passar a fita aí, mano. Nós nem é copy não, caralho. Nós é da do gueto, porra. Não, mas eu não sei não mesmo. Mano, dá pra ver sua careca brilhando aqui, mano. Tô barulhando nóis, viado. Fala pro meu amigo aqui que tá tirando o caralho. Você quer falar que essa carequinha lisa aí, polida aí, não tem nada do rolê, velho? Cara, esse cara... Ah, tá me tirando, né, mano? Tá me tirando, né, mano? Tô no Stark aqui na minha direita, filho. Pera aí, meu antelógrafo. Pede o amanhã aí, porque eu tô no Stark aqui, ó. Se você... Vem cá, hein. Jota já tá tirando nóis, viado. Chega aí. Vou pegar. Prega aí. Não, posso não ser roubado, velho. E aí, mano. Aí, ó. Chegou esse daí, sabe? Esse daí vai poder ajudar nós. Ó a carreta do Tizão. Ah, esse cara... Que isso, moleque? Tá de carreta tão, viado. Ô, mano. E aí, moleque doido? Estamos... Não, desce aí, desce aí. Vamos bater um papo aí, maluco. Como é que é? Tudo de suavidade? Caralho, o maluco tá aí de viatura. O resto aqui já tá brilhando que nem a árvore de Natal, viado. Que isso, rapaz? Isso aqui virou... Ih, uma viatura minha, mano. O carro tá todo destruído, viado. Acho que ele... Como é que você arrumou essa viatura aí, doido? Você tá ligado que isso aí vai dar um B.O. pra nós, né, Chave? Eu sou se vocês batavam aí, velho. Mano, os gambéus devem estar atrás disso aí, viado. Coisa, né? Se pegar vocês com ele... Ô, mano, é vissana pra todo mundo. Pô, é ali dentro ali que você pega, mano. Mas a gente... Vai ali, vai ali no bazinho ali. Vai no bazinho ali que lá tem um serviço bom. Mano, eu não sei nada dessa porra que não cheguei na cidade agora, galera. Não manjo nada. Vocês têm que ver aí, pô. Olha meu carro de bosta. Quem anda com carro de bosta aí? Você acha que sabe alguma coisa? Não tô fazendo pegar essa bosta desse emprego, não, velho. Meu carro é um lixo. Mano, não sei se aparece que pegou emprego. Acho que não aparece não, mano. Tá ligado? Fala alto aí, mano. Que eu tô ouvindo lá que você tá falando não, mano. Fala alto aí, fala alto aí. Encheu o pulmão, fala alto. Como que nós faz descol... Mas tu sabe onde que é o bagulho? Tu sabe como é que é o bagulho? Tu sabe onde fica? Eu não tô conseguindo pegar o job também, viado. O que que tá acontecendo com esse job aí, velho? Vamos gerar um então na HB20. Vamos gerar um então na HB20. Ô, qual foi, ô? Qual foi, mano? Vai ficar batendo no meu carro aí, viado. O carrinho é pequeno, mas é de valor, pô. Caralho, tá dirigindo que nem minha avó, irmão. Que isso? Ô, Jatadê. Viado, chega aí. Vamo na HB20 lá pegar as pistolas lá que o cara falou aqui. Pera aí. Ah, que bagulho é isso aí de pistola, mano. Passa a fita pra mim aí, porra. Que eu tô mais perdido que segue tirotei aqui, maluco. Vambora, vambora. Todo mundo entra no carro aí que o cara vai levar nós lá pra pegar as armas lá. Vambora. Entra na HB20 aí. Coiote, tô confiando no cara que tu acabou de conhecer. Coiote, não vai tomar no... Mano, esconde esse... Ai, 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 ai. Atrás de nós, atrás de nós, atrás de nós, atrás de nós, atrás de nós. Tá nadando aí, mano? Não, tem um cara chegando, tem um cara chegando, tem um cara chegando, tem um cara chegando, viado. Tá muito molhado. Tem um cara chegando aqui, viado. Aqui, tô nadando aqui, olha aqui, baraca, olha pra mim. Olha pra mim aqui, baraca. Olha aqui. Baraca, baraca, olha aqui, olha aqui. Olha eu aqui, socorro. Socorro. Socorro, véi. Socorro, velho. Não, não. Eu buguei também. Caralho, eu tô morrendo. Tô bugado, velho, não entra não. Não entrando que eu morri afogado Ah, fodeu, eu tô preso Me ajuda Eu tô Não Eu entrei, caralho, eu vou morrer também Ah, mano, pelo amor de Deus Sai, baraca Eu morri Eu morri, velho Ah, vai te tomar no cu Ó, coiote, vai te tomar no cu Pela puta Chama o Samu, só de sacanagem, chama o Samu Mano, o Samu vai entrar aqui, galera Socorro, socorro Socorro, nós estamos no segundo Morremos por coisa doida aqui Aqui, entra aqui Entra aqui na casinha aqui, mano Do lado do bar de uma portinha Onde tem os caras sentados atrás Ajuda Socorro Nós estamos aqui, mano Eu prendi meus ovos sempre aqui Chega aí, chega aí, chega aí Boa, Samu, boa Calma Ajuda aqui, caralho Ajuda aqui Que que eu morri? Morri, morri Morri, morri Morri, morri Morri, é o favor Tô lutando, que é isso Pera Para com isso, filho da puta! Eu morreu também, Samu! Porra, viado! Eu também, viado! Eu só vou morrer! Eu só vou morrer! Como isso é possível, Samu! Se trata aí e volta pra nós, Samu! Meu Deus! Seu policial! Meliante está dentro da casa dos andares aí, Meliante! Seu policial! Seu policial! Não é esses dois não, mano! É o que está na casinha aí! Seu policial! Se entrar aqui vai tomar bala, hein! Se você ficar falando, eu vou atirar! Silêncio, Meliante! Que que eu fiz, seu policial? Não é esses dois não, policial! É o que está dentro da casa, ele está armado! Eu estou aqui dentro da casa, seu policial! Silêncio, por favor! Silêncio! A gente já entendeu, senhor! Ele vai matar vocês, pô! Eu estou com uma arma aqui dentro da casa, mano! Ô, seu policial! Eu estou aqui dentro da casa! Dentro da facinha de três andares! Que que é isso, policial? Tá me roubando, viado! Seu policial! Chupa! Seu policial! Seu policial! Eu tenho respeito! Aí, vai me notar! Ai meu Deus, ele me levantou! Seu policial! Eu quero saber o que que está acontecendo aqui! Eu estou dentro da casa aqui, meu parceiro! Mano, dentro dessa casa aí, ó! Dentro dessa casa ali que mora o satanás! Pega aqui dentro aqui! Essa casa está construída! Essa casa está construída! Pelo amor de Deus! Cala a boca, filho da puta! Polícia! Polícia! Eu quero saber aí, ó! Eu vou perguntar para o senhor de cabelo verde aqui! O resto, calado aí! O que que está acontecendo aqui? Olha, se você ver dentro daquela residência, tem um rapaz! Tem um rapaz lá dentro que ele está muito estranho! É melhor o senhor conferir lá com ele primeiro! Seu policial! Seu policial! Seu policial! Chega aqui! Chega aqui para você ver o tabeco! Você vai tomar na sua casa! Tem como enviar um kit para você e você me arrepender? Que isso? A gente não é besta, senhor! Não tem como entrar nessa casa, senhor! E esse... Esse oficial aqui! Esse oficial da Samoa aqui! Ele está inconsciente? Ele morreu? Está inconsciente! É por causa da casa! É por causa da casa! Essa casa do capeta aqui, ó! Está matando todo mundo! Senhor! Eu sou assombrada, velho! Meu Deus! Olha! Eu acho! Eu acho que é... Aceito dos Epilim! Eu vou estar levando todo o senhor! Aceito dos Epilim, senhor! Tá bagunçando a casa aí! Muito obrigado! Ô! Quanto tempo pode levar para spawnar aí, velho! Tô aqui de tempão já, mano! A casa tá assim! Que me fez malar! Como? Nossa, seu policial! Essa casa aqui tá cheia de esperto, policial! Muito obrigado, senhor! O que aconteceu aí, Samoa? O que aconteceu aí, Samoa? Todo policial é viado! Eu cheguei até aqui... Eu cheguei até aqui... Eu cheguei até aqui... Uma armadilha, senhor! O que esses três... O que esses três vagabundos tá fazendo aqui? Estão doendo aqui! Fala pra aí! A gente tá passeando aqui, velho! Os velhantes tão vendendo droga, né? Oxe! Vendendo droga! Me revista aqui então! Me revista aqui então! Vou ver se eu tenho droga, doido! Tá maluco? Tô jogando um sinuca aqui no botequim... Silêncio, por favor! Tá maluco, doido! Tá maluco, doido! Tá fazendo... Tá fazendo calúnia aí, doido! Tá de perto aí, senhor Samoa! Eu venho com o cu aqui e esses caras ficam aí... Senhor, se acalme, senhor! Isso tá muito nervoso! Tá vendendo droga, rapaz! Não sei nem o que é que é droga, rapaz! Só da igreja! Opa! Tá subindo laranja aqui, velho! Ô, senhor! Ô, senhor! Senhor Samoa! Vamos sair de perto, por favor! Eu vim dar meu cu! Eu vim dar meu cu! Eu vim sair de perto, por favor! Os policiais que acendem, meu! Olha aqui! Minha mão tá do... Ai, ai! Calulho! Tô todo calado! Você quer olhar meu pinto, tá manho, policiais? Ah, ele vem só em mim, ó! Se ficar falando, vai ser um... O policial... O policial vem só em mim, viado! Que que eu tenho? Larga aí! Vai no careca, porra! O careca aí que tá com... Coisa aí, ó! Quero saber quem que é dono daqueles minicoopers verdes ali? Nunca nem vi! O é meu, o é meu! Quem é dono daqueles minicoopers? O que traz é meu! Eu tava fazendo uma caminhada... Ok, senhor! Senhor, venha comigo então! Tem uma caminhada aqui! Eu, vem cá! Eu, vem cá! Eu não tenho carteira de motorista! Vai dar merda, viado! Eu não tenho carteira de motorista! Fudeu! Agora eu tô lembrando! Esses dois veículos são SEO, senhor! É esse aqui mesmo! Tá aqui na sua frente! Esse aqui tem quatro rodas! Esse aqui, ok! O senhor pode me fornecer aí sua identidade, por favor! Sim, senhor! Tá na mão! O senhor pode pegar aqui no bolso do direito da minha calça aqui, do lado direito? Eu vou tá checando aí seu CNH! Tem que falar sem assaltar um pouco! Ah, fudeu! Oi, eu não ouvi! Pode falar de novo, por favor? Tá cortando! Ih, fudeu! CNH não, CNH não! Senhor! Oi! Me fornece seu CNH, por favor! Alô! Tá me ouvindo? Oi! Oi! Tá falando comigo? Senhor, seu CNH! Tem alguém me ouvindo? Acho que... Ixi! Se o senhor não me fornecer o seu CNH, o senhor vai ser multado em 3 mil e ainda vai pegar 10 anos de prisão, senhor! Não tô de brincadeira! Mas não fui eu que vim dirigindo o carro, não! Quem veio dirigindo o carro foi aquele rapaz de vermelho lá! Não importa, senhor! Esse veículo é seu! Quero saber, cadê o seu CNH? Tô te pedindo isso! Pra mim comprar um carro, eu não preciso de CNH! Eu preciso de CNH pra dirigir o carro! Senhor, cadê o seu CNH? O senhor vai fornecer o seu CNH ou não? Eu não tenho CNH! É o que eu tô falando! Eu que eu tô falando! Eu não dirijo carros! Eu não gosto de veículos! Eu acho que veículos são perigosos! Ó, o parceiro ali tem o CNH! Ele comprou só o carro! O senhor guarde aqui! O guarde aqui é meu pau! Eu vou dar lixo! Corre, corre! Porra, meu! Ai, ai, ai! Opa! Vai com as pernas! Corre, porra! Corre! Corre, porra! Três mil é minha pica! Vai cobrar multa do capeta, desgraça!